Fala galera do YouTube, beleza? Gabriel com vocês e neste vídeo de Timécia eu vou ensiná-los a como fazer todos os 5 finais do jogo e mais a conquista de ver todos os finais do game. Então vocês vão desbloquear 6 conquistas com este vídeo, então já manda aquele curtir, se inscreve no canal e compartilha o nosso conteúdo com seus amigos, vamos lá galera. Para desbloquear os finais aqui em Timécia você tem que então combinar os corações dos boss derrotados, tá? Então para ver o primeiro final a combinação é a seguinte, Fools God's Core e Sound of the Abyss Core. Fazendo essa combinação vocês vão liberar o final Power of Veal Blood. Fools God's Core O segundo final você tem que combinar o Word Core com Varg Core. E aí você vai obter então o final Blessing of Poor Blood. E aí você vai ver que sejam os passivos mais奇怪ados. O terceiro final Você vai combinar o Mutate Odor Score Com o Fools God Score Aí assim você vai obter o final Caotic Power Com o Fools God Score Para fazer o quarto final Você vai combinar o Mutate Odor Score Com o Ranged Queen Score Mas quando você interagir com o cristal Assim que você apertar a opção A Interagir A partir desse momento aqui nessa cutscene Você já coloca o seu analógico Para frente o tempo todo Deixa ele ir para frente Porque aí ele vai entrar numa cutscene Onde ele vai ter que se suicidar Se você ver que ele está se suicidando Então deu certo Você vai desbloquear essa conquista Para obter então o final Power of Cleansing Assim E aí A CIDADE NO BRASIL E para fazer o último final, você vai combinar novamente o Mutate Odor Score com o Ranged Queen Score. Aí você vai obter o final Harmonize Force. Ah, e assim que vocês verem toda essa última cutscene, lá no final vocês vão ter então a conquista deste final desbloqueado, mais a conquista de chegar, né, de ver todos os finais do jogo. Beleza, galera? Esse aí então é o vídeo para vocês mostrando todos os finais do jogo, como fazer todas as conquistas e as suas combinações para os finais. Fiquem até o final do vídeo aí para você ver a conquista sendo desbloqueada. Desde já eu agradeço, se você ficou aqui até agora, muito obrigado. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou, deixa aquele curtir, inscreva-se no nosso canal e compartilha esse vídeo com seus amigos que estão jogando o Team Messia. E deixa aí nos comentários o que você achou do jogo, beleza, galera? Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e até mais, galera. Valeu, valeu, valeu! Tchau! 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 Tchau!